Boa tarde, boa tarde galera, boa noite também, bom dia, depende da hora que você está assistindo esse vídeo Estamos aqui na cidade de Feira de Santana, está sendo um tempo sumido Vim trazer minha moto aqui para ajeitar, ela apresentou umas falhas Acabei de tirar ela da alcina, dando uma volta teste, passar para abastecer E é isso, ver como é que está e voltar para Coité, minha cidade Uma viagem aí de 110 quilômetros aproximadamente É, não está falhando mais Depois eu vou gravar um vídeo explicando exatamente o que aconteceu Mas eu já posso adiantar a vocês que não se enganem com moto que fica muito tempo parada É, causa uma má impressão Moto, ela tem que ser, ela tem que estar em uso Moto de garagem é ótimo Mas, é importante você saber o real estado mecânico dela principalmente Comigo foi isso, foi isso que aconteceu Depois eu explico o porquê que eu cheguei a essa conclusão Mas é isso, vamos abastecer aqui Gasolina, irmão Comum Pode, pode, pode ser, amigo Pode ser, pode ser Tá suja Precisa andar uma lavada Tranquilo A bomba de calibragem onde é, amigo? Ah, já vi ali Ai, três semanas que demorou de passar Caramba, tá muito suja Caramba, tá muito suja Caramba, tá muito suja Eu acredito que uns Que assim, já tinham Estava mais pra dentro a pistola E já E aqui eu não consigo enxergar Se a gente já tá no limite Tira um pouquinho Só pra gente ver Eu acho que com a reserva Ela pega uns 16 litros Tá vendo o detetivo? Tá aqui, ó Ah, tá ótimo Tá bom aí Tá bom Fecha 60 Deixa cair até fechar Se der, né? Também se não der Eu falo porque essas motos A gente precisa ter bastante cuidado Sabe? É E eu particularmente Tenho cuidado danado Pronto Fechou É Isso é bom Isso é importante O cuidado Perfeito Certo, amigo Você vê aí, né, galera Cuidado do cara Débito Débito Pronto Obrigado Precisa da minha via, não, amigo Ok, muito obrigado Valeu Obrigado a você Obrigado 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 Disco atrapalha Para danão Tomas que Desce Desclaro Desclaro Abo Desclaro Abo Para daima Hába Logos Desclaro 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 Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos seguir o rolê, o rolê de tex. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ver como ela está. Vamos lá. 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 Vamos lá.